Estava com 1,10m de viscose sarjada, que eu dobrei de acordo com a largura da minha blusa, para iniciarmos esse corte. Você vai pegar a blusinha que você gosta de usar como base, no caso eu vou usar essa aqui, posicionar sobre a dobra do meu tecido e dobrar aí essa parte do decote. Vou fazer a cava com a altura de 15cm. Eu vou retirar a medida do decote junto com vocês aqui. Você vai posicionar a fita métrica na junção do braço, do jeito que eu estou mostrando aí para vocês, ó. Onde o seu braço fizer esse movimento aí no ossinho, é que você vai medir. O meu aqui deu 28cm. Agora você vai posicionar a fita métrica dobrada, 28 dividido por 2, dá 14. Então, 14cm é a medida aí do meu decote. Vou fazer um traçado com giz, posicionando aí essa medida. Fazendo traçado assim, fica melhor para vocês visualizarem. Agora eu já efetuo o corte. Aí eu já estou cortando frente e costas de uma só vez, né? Deixei margem de 1cm na lateral. Vamos fazer algumas alterações na parte da frente. Primeiro eu vou retirar aqui essa pontinha, que eu achei que ficou muito quadrado. Vou arredondar aqui mais essa cava. Agora para a parte da frente, nós vamos retirar 1cm da cava. Vamos retirar 4cm do decote da frente. Vamos posicionar a parte da frente para cortarmos o revel. O revel da frente, ele é quase o tamanho total da peça. O forro total da parte da frente é opcional. Você pode optar também por forrar só metade da peça. Eu estou copiando o modelo da loja, então eu quis fazer desse jeito. Vamos cortar agora o revel das costas. Essa parte abaixo da cava é médio, mais ou menos, uns 6 a 7cm. Eu vou cortar aqui duas tiras de 6cm por 97cm de comprimento. Vou cortar aqui também uma tira de 3,5cm por 40cm, que será o viés para o acabamento da tira que será colocada na frente. Então o corte é exatamente isso. Frente e costas, revel e tiras para o acabamento. Vamos iniciar a costura fazendo o acabamento na barra do revel da frente e do revel das costas. E vamos fazer o acabamento também nas tirinhas, que é vincar o viés e fazer uma costura. E costurar a borda do acabamento das costas, que é a alça das costas. Eu vinquei o viés e agora a gente vai passar uma costura nele aí, ó. Unindo essas duas partes. Essa aí será a parte do acabamento da frente, que é as duas argolinhas que vai ficar aí, ó. Essa tira comprida, nós vamos passar uma costura na borda dela, porque ela será o acabamento das alças que fica nas costas. Então eu já passei a costurinha na borda dela, já passei também a costurinha na tirinha. E agora nós vamos revirar o acabamento da tirinha das costas. A tirinha das costas são 6cm, né? Já foi falado lá no corte. Então eu passei ela. Essa tira minha aí mede 97cm. Eu vou dividir ela ao meio, que vai dar certinho para o tamanho da minha alça. Cada medida é diferente, tá, gente? É 97cm, vai dar aqui para mim, mas no seu caso aí pode ser um caso de você precisar de uma tira maior. Então por isso que eu coloquei lá cortar duas tiras de 6cm, cada tiro 97cm cada. E aí vai atender até o tamanho PMG, tá? Então a tirinha também, ó, nós não vamos usar ela toda. Vamos usar apenas dois pedacinhos de 12cm. E nós vamos posicionar antes de fechar a cava e o decote da blusinha. Agora aquela tirinha que nós vincamos e fizemos ela fininha com a costura. Vamos alfinetar ela 1cm depois da cava e saltar 3cm. E colocar a outra parte da tirinha do jeito que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Você vai alfinetar para ficar bem presinha aí. Logo em seguida, você vai pôr a parte do revel por cima. E passar uma costura na cava e na parte do decote. Tem que alfinetar tudo essa parte aí. Agora você vai passar uma costura na cava e no decote aí. Quando você chegar nessa parte aí, que é a parte onde está a alcinha do detalhe, você não faça retrocesso. Porque a tirinha, ela pode ficar desalinhada com a tirinha do lado. Então fica mais fácil para você consertar. Desmanchar o ponto e colocar tudo direitinho no lugar. Então não dá o retrocesso aí agora. Deixa para depois. Eu trouxe aqui na mesa para mostrar para vocês a costura. A alcinha, como que ela vai ficar, ó. Ela vai passar dentro dessa tirinha que a gente acabou de colocar aí e vai ser colocada nas costas. Essa parte aí. Então nós vamos posicionar direito sobre direito, frente e costas. E alfinetar a tirinha mais grossa. Um centímetro após aí a cava. Esse um centímetro é a margem de costura, né? Então ele tem que ficar rente aí a margem de costura, a tirinha. Aí você deve alfinetar essa tirinha mais larga aí nas costas. E logo em seguida sobrepor o revel. E alfinetar também para passarmos uma costura nas cavas e no decote das costas também. Eu vou passar uma costura à máquina. Não vou mostrar novamente, porque eu já mostrei na parte da frente. É a mesma coisa. Agora eu só vou revirar aqui junto com vocês, ó. Para vocês verem como é que ficou. Então depois de revirar, você vai conferir se as tirinhas ficaram posicionadas do mesmo jeitinho. Se não tiver ficar, tem que desmanchar e fazer de novo. Se ficar torto, também tem que colocar de novo. Para ficar bonitinho o acabamento, né? No final de contas, a gente merece um acabamento bonitinho na nossa peça. Então a costura das alcinhas da frente e das costas foi um sucesso. Agora vamos fazer a união das laterais. Que nós vamos sobrepor o revel da frente sobre as costas. Então agora é importante que você posicione costura sobre costura. Alfinete essas partes, tá? Depois passa a costura reta e a costura de acabamento. Agora vamos para a máquina de costura. Costurar essas laterais. Aí depois de fazer a costura nas laterais, a costura reta, eu já passei a costura de acabamento também. Passei uma overlock também na barra da blusa e fiz uma barra bem fininha. Uma bainha bem fininha. No caso de você não ter a overlock, você pode estar fazendo a barra lenço. Vai ficar maravilhoso também de bonito. Eu não indico fazer as duas dobrinhas, porque a barra foi cortada um pouquinho no viés, nas laterais. Pode torcer a sua bainha. Então eu indico a barra lenço ou passar o overlock e o acabamento aí na beiradinha e dobrar. Fazer uma dobra só. Aqui ficou os 4 cm que eu falei com vocês, né? Que é a queda da parte da frente, né? Ela é mais baixa. Terminada a costura de hoje. Eu venho trazer como ela ficou pra vocês. Então esse aí é o resultado da blusa. Coloquei a pontinha dela aí no costura, só pra ver como é que ia ficar. Esse aqui é o resultado de como ela ficou, com 60 cm. E é isso. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva. Agradeço a todos que têm assistido aos nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo!